Esse é o que pegou no pé do goleirão, vamos ver Agora a Tiaguinha puxou a perna canhota, fez o passe com o Caixa Agora sim, agora sim, agora sim GOOOOOOOL Caixa Na primeira finalização Ele bateu forte, bateu firme No canto direito, o goleirão salvou com a perna direita Dessa vez, ele dominando Fez o passe mais uma vez ali pro Dudu Dudu vai pra cima da marcação do Enzo Bateu a carteira, sobrou o compite, o Pitch levou a bola Para o Enzo, mais uma vez, Enzo bateu Cruzado e o gol GOOOOOOOL 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 Murilo Murilo é o nome dele O Pitch tomou a bola Fez a jogada Deu o passe pro Enzo Que como um bom garçom Um ótimo garçom Dominou Respirou fundo Frio Frio e calculiça Deu o passe pro meio da área Murilo marcou o gol E é o segundo gol da noite O segundo gol da NBF Amplia a vantagem Agora o Luquinhas, Luquinhas dominando mais uma vez com o Thiaguinho Ainda equipe da NBF tem um jogador a mais Thiaguinho levou, tocou com o Luquinhas Bateu, bateu Bateu Adivinha GOOOOOOOL LUQUINHAS Luquinhas é o nome dele Se do tiro livre não deu Com a bola rolando Saiu Gol do Luquinhas Mas olha Dá 50% do gol pro Thiaguinho Viu ali O espaço na defesa Triplou uma Triplou uma Triplou uma